Olá, estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas para darmos início a mais um programa O Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques, estamos hoje no nosso sétimo programa da nossa série, onde estamos falando sobre fixações mentais, capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Nosso programa de hoje vai falar sobre vampirismo. Para explicar melhor sobre esse tema para todos nós, aqui ao meu lado, Sebastião Camargo. Eu estou imaginando o vampiro como o Drácula. Será que existe vampiro semelhante a ele dentro de nós? E você já se perguntou a respeito disso? Adeus ao Cristo, a TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e as demais afiliadas que nos possibilitam chegar até você e em especial a você, telespectador, a nossa eterna gratidão. Talvez não tenham a mesma forma de um Drácula, né? Mas talvez a astúcia e vamos ver no decorrer do programa o como isso pode ser, de certa forma, prejudicial a nós e aos que estão no nosso entorno, né? Com certeza. Mas como tudo é cópia de tudo, se um átomo é uma cópia de um universo, então já podemos imaginar que nós podemos ter pequenos Dráculas dentro de nós mesmos. E que é possível transformar tudo isso também, né? Com certeza. Sebastião, então antes de nós entrarmos mais profundamente nesse assunto, vamos fazer uma recapitulação, né? Já estamos então na metade aqui da nossa série. Vamos então rever, né? Falar um pouquinho brevemente sobre todos os nossos programas anteriores desta nossa série, falando então das fixações mentais. Nosso primeiro programa, então, já traz o mesmo tema, né? Fixações mentais. Nós mostramos o mecanismo das criações e ao mesmo tempo, ali, mais exatamente, das fixações mentais. A consciência, a mente, o seu universo de ação, os seus potenciais, para fazer acontecer essas fixações. No programa número 2, Enfermidades e Possibilidades. As enfermidades que podem ter a sua origem nessas fixações enfermistas e ao mesmo tempo as possibilidades de cura. Programa 3, Contribuição dos Elementais. Tanto para a criação da enfermidade, quanto para a criação dos mecanismos para restabelecimento da saúde. Programa 4, Harmonia e Solidariedade. As leis que gerenciam esse universo, para que eles se promovam, se entrelassem e se ilumine, tanto a lei de harmonia, para que trabalhem todos em harmonia no conjunto, e ao mesmo tempo a solidariedade dos mais experientes com os menos. Programa 5, Imperfeições Morais. Já mergulhando um pouco mais para dentro do nosso próprio cenário, vendo esses filhos elementais que nós já criamos em outros estados, instintos, sensações, emoções, sentimentos, estados de nossa inteligência e o seu mecanismo de promoção. Sexto programa, Mundo Íntimo. Mergulhamos um pouquinho mais na toca do coelho e começamos a ver mais os elementos atômicos, moleculares, o universo, os infinitamente pequenos. E o programa de hoje, 7, Vampirismo. Então, o que você já tem a nos dizer? Agora, nós podemos criar desde uma estrutura harmoniosa até um elemento semelhante ao vampiro, que significa que, no caso, desviar, drenar energias do nosso próprio universo. Então, quando André Luiz trata desse assunto, ele questiona ao nosso orientador naquele momento, e também nosso orientador, Alexandre, se o vampirismo se daria de uma mente externa, de um Drácula que externa, perturbando a mente interna. Ele disse que não. Que o ambiente interno é que atrai o externo, ou seja, são entidades micro, que ele chamou de larvas mentais, vibriões psíquicos. Então, vírus que nós podemos criar no nosso campo mental, larvas mentais que nós criamos de dentro para fora. E esse canteiro, esse universo de vibrações, é que atrai os outros seres que estão fora. Então, jamais, segundo Joana de Ângeles, os chamados obsessores têm a possibilidade ou a capacidade de adentrar num mundo onde haja lucidez, harmonia e o cultivo de valores morais, como já mencionamos. E o que a gente já pode, então, adiantar para os nossos telespectadores sobre os programas seguintes, né? Então, o programa número 8, Possibilidades e Probabilidades. Aí nós vamos ver as infinitas possibilidades para criar ou recriar esse novo cenário e, ao mesmo tempo, as probabilidades, mediante o conhecimento, que podem ser levadas a efeito para a sua concretização. Programa 9, Poder da Oração. Exatamente, o mecanismo de fazer acontecer após compreendermos as possibilidades e as probabilidades, e agora o mecanismo de criação em si. Programa 10, Trabalho Dignificante. E agora o trabalho dignificante é a ação já concretizada, dando continuação, expansão e iluminação do contexto já elaborado. Programa 11, Origens do Câncer. Agora nós vamos perceber que o câncer não é um vírus, embora nós podemos nominá-lo se tratarmos dos vírus psíquicos. Aí sim, porque não está no físico. No físico está o efeito. Por mais que estirpamos um órgão e o tratamento com a química, com a rádio, nós destruímos apenas ou amenizamos os efeitos. A causa permanece nas paisagens mais profundas do ser e são uma somatória de situações, de mágoas, de ressentimentos, de dúvidas, de ansiedade, de insegurança, que pode levar milênios para eclodir. Então o câncer que está eclodindo agora pode ter começado há um milênio atrás, por exemplo. E o último programa, número 12, Reconstrução do Ser. Exatamente, já sinalizando a última série, que já começa com o construtor de si mesmo, como manter o que foi construído por meio da alimentação e como iluminar o que foi mantido. Então o construtor de si mesmo, ao mesmo tempo que reporta a todo o livro até então, vai sinalizar para o capítulo final do livro, que é o capítulo 10, que é o papel da consciência desperta, ou o ser de consciência desperta. Ok, então, para darmos início ao nosso tema de hoje, vampirismo, vamos então para a página 322. Pensava-se que a obsessão era fruto de uma perturbação espiritual externa. Pelos estudos levados a efeito, certificamos-nos de que somos os únicos responsáveis por esse transtorno psíquico, decorrente de nossas imperfeições morais, de nossa ignorância, irresponsabilidade e negligência ante o governo da própria vida. Antes de Alexandre e de André Luiz, o profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, afirmara que o filho não responde pelos erros do pai, nem o pai pelos erros do filho, atribuindo a cada ser a responsabilidade por si mesmo. Então, Sebastião, a obsessão sendo fruto de nossas imperfeições morais, negligência e irresponsabilidade, seria então a auto-obsessão? É algo parecido, mas pode ser outra coisa também, porque a auto-obsessão já é esse mecanismo de auto-culpa, de auto-punição, o choque entre nossas próprias realidades. Mas, se analisarmos aqui cada frase, que parece um jogo de palavras, mas não é. Então, vamos só analisar algumas. Somos responsáveis pelo nosso transtorno psíquico. Então, vamos lá. Decorrente de quê? De nossas imperfeições morais, que nós vimos, das criações, desde os instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências, etc. Então, vai decorrer disso, desse choque entre o intelectivo com o emotivo, entre o emotivo com o moral, etc. De nossa ignorância, quer dizer, eu ignoro isso, eu não sei, eu não sabia de tudo isso, eu não sabia que um pensamento fere mais do que uma bala. Eu não sabia que uma ideia, uma junção de pensamento, que tem um poder maior do que o próprio pensamento. Eu não sabia que palavras são seres, ou uma vestimenta que vai vestir as minhas ideias e vai levá-las na ação. Ou seja, é um ser mais... Desconhecimento. Exato. E é uma junção de ideias que vai compor esse mecanismo que nós vamos semear em certas direções. Eu também não sabia que a cada pensamento, por mais que eu escolha não pensar, eu já estou criando alguma coisa. Não, eu vou deixar de pensar. Já estou criando um ser. Então, eu ignorava tudo isso. E não é só também a ignorância de tudo isso. A irresponsabilidade se eu já compreendo. Se eu já sei que o pensamento negativo me faz mal, que a queixa sistemática me faz mal, que a ociosidade me faz mal, que o parasitismo me faz mal, então agora, irresponsável é tudo aquilo que vai agir, querendo tirar proveito, querendo tirar vantagem, pelo menos pensando na possibilidade de ser solidário. Porque todos nós que não aprendermos a ser solidários, vamos ser ou nos sentirmos solitários. porque vamos perceber que nós vamos isolando dos demais. Não é possível isolar, mas nós vamos perceber que estamos isolados. E ao mesmo tempo, da negligência, além de eu ter a irresponsabilidade, eu negligencio as oportunidades de fazer alguma coisa nobre. Eu estou vendo, e se eu não fizer, pode desaguar num desequilíbrio para o contexto onde vivo, deixo de atuar, sou prejudicado e os demais também. Então, fruto dessa negligência, e ao mesmo tempo, o governo da própria vida. Porque eu não governo nem a minha própria vida, e às vezes transfiro até para a oração, para outros fazerem por mim, porque eu não tenho capacidade de arquitetar a minha própria programação, ou o meu próprio projeto de vida. Porque a oração é para isso. Cada palavra na oração deve revelar uma intenção. Quando eu estou orando, eu estou propondo à minha consciência, à consciência daqueles parceiros que me amparam e me orientam também, uma proposta de mudança, no meu modo de pensar, no meu modo de sentir, no meu modo de falar, no meu modo de agir. Então, tudo isso que, na verdade, vai acabar gerando todos esses transtornos, e que, na verdade, seria, então, essa própria auto-obsessão. Exato. Eu vou, então, pedir para que, no próximo bloco, você adentre um pouco mais esse assunto para a gente. E quem está acompanhando aí o nosso programa, quiser, então, né, falamos dos nossos programas anteriores, se você, então, quiser assisti-lo novamente, ou se não teve a oportunidade de acompanhá-los, é só entrar no nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, mande-nos um e-mail para despertar, arroba tvmundomaior.com.br. Vamos agora para o intervalo, e já voltamos. Tchau, 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 tchau.